Fala aí, bem-vindo ao canal, aqui é o Saulo, então hoje vou falar sobre quanto lucrei com o meu primeiro jogo Como vocês devem estar vendo aí na tela, já está de cara pra vocês, sem enrolação, direto e transparente Eu lucrei 65 dólares até o momento, meu jogo hoje, que é o dia 17, fez 6 meses de jogo na Steam, entendeu? Porque eu acho que isso pra mim é um valor muito, muito positivo Eu vou agora explicar pra vocês algo que eu não vejo muitos desenvolvedores falando por aí, entendeu? Então, eu tenho uma missão comigo de ser o mais transparente possível em relação à criação de jogos Porque eu já, vamos botar essa palavra não, que é muito drama, mas eu já passei bastante perrengue em relação a entrar na carreira de desenvolvedor E quando eu entrei pela primeira vez, vendendo um jogo meu, quando eu desenvolvi sozinho, eu lucrei 65 dólares Esse valor aqui, ele não carrega todo o lucro, né? Ou então as vantagens e a qualidade de mindset como desenvolvedor, de profissionalismo que me rendeu Então, o valor em dinheiro não foi nada comparado ao valor que eu encontrei lançando meu primeiro jogo Que é o Ghost Dimension Cara, não tem como descrever o que foi pra mim lançar esse jogo na Steam Foi algo muito mágico, algo muito surreal Que até hoje, dia 17 de junho de 2020, eu não consigo cair a ficha ainda Foi algo muito surreal, cara, porque eu passei uns bons 5 a 6 anos tentando fazer um jogo Tentando, tentando por quê? Porque eu sempre tentava desistir Tentava desistir, nunca me achava bom o suficiente pra postar e criar algo meu Além, claro, da dificuldade técnica que era aprender a programar O meu background, como desenvolvedor, é totalmente artístico Então, eu sempre, sempre não, né? Eu gostava de desenhar, eu gostava de criar histórias, de criar áudios, de tocar violão Então, foi muito a parte artística E jogo, pra mim, sempre foi algo que eu queria fazer Sempre tive aquela vontadezinha lá no fundo escondida de querer fazer jogo Então, quando decidi que eu queria, realmente, pô, vou tentar fazer um jogo Eu fiz parceria com um amigo meu, amigão, o André Se estiver vendo esse vídeo, abraço pra tu, cara Eu e ele, cara, a gente ficou praticamente um ano Pra tentar fazer um jogo completo e não conseguimos Por falta de experiência, maturidade, principalmente Porque a gente era muito... Isso foi uns 7 anos atrás, eu tinha Já era um pouco mais velho Eu devia ter uns 21, 22 Porém, ainda era muito imaturo, cara Num ramo de jogo, entendeu? Era muito inocente, digamos assim, né? Não sabia como as coisas funcionavam direito Então, acabou que a gente não conseguiu realizar um projeto completo Porém, nós lançamos vários pequenos jogos Que nem percebemos que estavam prontos Entendeu? Isso é pra outro podcast, mas... Pra outro podcast, pra outro vídeo Ou podcast, não sei Porém, eu vou focar agora No que esse valor aqui representa pra mim Entendeu? Sei que é pouco Pro... Geralmente as pessoas entram no mercado de jogo Pensando Caramba, é o mercado que... É mais rentável do mundo Em termos de entretenimento Eu vou entrar lá, vou ficar rico Vou ganhar dinheiro pra caramba E não Depende muito Depende muito Tem muitas variáveis aí Então, esse valor pra mim Não chegou nem perto Do valor que me trouxe Como profissional Entendeu? O valor de dinheiro Que eu lucrei até agora Nem de perto, cara O... O... O quanto isso representa pra mim Como profissional Porque Eu ter lançado o meu jogo Good Dimension Na Steam Foi algo Assim pra mim, cara Surreal Como eu já falava Então Ao lançar ele Eu descobri Que eu posso sim Ganhar dinheiro com o jogo Só resta Eu saber É aprimorar Minhas habilidades Em fazer jogo Entendeu? E... Minhas habilidades Em fazer jogo Não é só fazer Um jogo E sim Todo o marketing E mercado por trás dele Então isso é muito importante Muito, muito importante Se você estiver fazendo Seu primeiro jogo Eu A te aconselho Assim Eu tô Iniciando Tô Aprendendo mercado Mas já consegui Ter a experiência De lançar um jogo Na Steam E realmente Ver O que que ele é capaz Entendeu? Então Eu aconselho você A lançar o seu primeiro jogo O mais rápido possível Porque eu lançando O meu primeiro jogo Eu aprendi Muito, muito Sobre O que é Iniciar É... Entrar na fase de desenvolvimento E finalizar um jogo O que pra mim Foi a maior lição Com profunal Que eu tive Em toda a minha vida De desenvolvedor Que eu Antes eu desenvolvia Mas não completava E não lançava Então eu ficava com aquele Sentimento ruim guardado Entendeu? Porém ao lançar o jogo Cara Foi assim Surreal Surreal Como que O fato de você lançar Você aprende mais Que qualquer curso Ou escola Que você Esteja fazendo Porque É a prática É a prática Que vai te ensinar Muita coisa Entendeu? Muita coisa Claro Claro que Cursos De desenvolvimento De Algo teórico Né? Algo Em termos De mecânica De aprendizado De técnicas Vai te deixar Um desenvolvedor melhor Mas você Só vai aprender Quando você pegar Finalizar o projeto Do início ao fim E publicar ele Na Steam Principalmente Porque a Steam Ela é mais rigorosa Que a Play Store Em relação Ao que entra Na loja dela Em relação Ao público Que compra Em relação Ao consumidor Entendeu? Então Ela vai te dar Uma base Muito boa Do que é Um parâmetro Para você seguir Com seus próximos jogos O que você pode melhorar O que você acertou O que você não acertou Ela em si Já te dá Uma visibilidade Muito boa Lá dentro Então cabe ao seu jogo E a sua estratégia De marketing Fazer com que ele Venda mais Então com esse jogo Eu aprendi muito Muito sobre isso Muito sobre isso Então pra mim Cara Esse valor aqui Foi só um símbolo E tipo Um Meio que um Cara Vai lá Que você consegue Fazer jogos Então como eu disse Eu venho de um background De artista Desenho Música Histórias Então pra mim Botar na minha cabeça Que eu poderia Aprender a programar Foi uma parada Muito louca Foi assim Algo que eu tive que superar Com todas as minhas Forças mentais Possíveis Foi muito vídeo De mentalidade positiva Muitos livros De mindset De Mindset de vencedor Não Não é de mindset Vencedor a palavra É mindset De finalizador Mindset de você Fazer as coisas Entendeu Porque Eu acredito muito nisso As pessoas falam Que é besteira Mas eu acredito muito Se você Encher sua mente De Coisas positivas E livros E conteúdos E práticas Tudo pra melhorar O seu mindset O seu jeito De pensar Sobre as coisas Você consegue mudar Como pessoa Então Eu acho isso Muito importante Foi muito importante Pra mim Conseguir aprender A perder o medo De Fazer algo Que não é da minha zona De conforto Completamente Falou da minha zona De conforto Meu Que era programar Lidar com lógica Com uma engine Pra criar um jogo Então Cara Foi absurdo Foi Eu O que eu fiz Foi fazer isso Foi ver vídeos Ler livros E tentar todo dia Fazer uma coisa E não ficar parado E o principal O meu intuito De fazer esse jogo Foi o intuito De terminar ele Conforme A gente Todo mundo Pensa Eu vou fazer o jogo Quero terminar Mas não O Gordimense Fale assim Eu vou terminar Esse jogo Nem que seja A última coisa Que eu faço Na minha vida Foi Foi caso Tipo assim Eu me botei Em uma situação De vida ou morte De ter noção Eu peguei E esse projeto Exagerei ao máximo Em termos de importância Na minha vida E na época Eu tava fazendo Eu tinha trabalho Fazia faculdade E Morava sozinho Então tinha muitas Responsabilidades Pra lidar Ao mesmo tempo Porém A primeira Foi o jogo De todas elas A primeira Foi o jogo Falei Cara Eu só vou Fazer algo hoje Se eu mexer no jogo Então Eu coloquei Essa meta Principal na minha cabeça E E nem Cara Não importa o que aconteça Eu vou lançar ele Então eu fiquei nisso Todo dia Mesmo quando Eu me sentia desmotivado Que foi o que aconteceu Eu me senti desmotivado Pra Pra fazer esse jogo E quis desistir E quis desistir Óbvio Desistir Umas duas Três Quatro Cinco Vezes Não sei Verdi a conta Mas no final Cara Diante de todas as dificuldades Que é você iniciar E finalizar um projeto Eu fui lá Mesmo assim E Coloquei na minha cabeça Cara Que aquilo Iria Se realizar Que eu iria fazer aquilo Que eu iria Tornar esse sonho real Porque A diferença De uma pessoa Que estuda jogos Desenvolve Protótipos E Não publica É simplesmente Uma pessoa Que finaliza E publica E pode se chamar Desenvolvedor Então você É um desenvolvedor Que não publica Não pode se chamar Desenvolvedor Entendeu Você precisa publicar Os seus jogos Aí sim Senão você vai ser Para sempre um estudante E por mais dura Que pareçassem Essas palavras Era o que Aconteceu comigo Durante muito tempo Eu fui sempre um estudante E estava no caminho Do estudante infinito Que é a pessoa Que só estuda E nunca Completa um jogo Entendeu Você completar protótipos Não é você completar um jogo É um processo Todo bem diferente Você completar um jogo Tem várias etapas Que você precisa É Fazer E não só Dificuldades técnicas Como Isso que eu falei Dificuldades De Motivação Que é muito importante Eu posso também Falar sobre isso Sobre a motivação Sobre Me detalhar Mais A sensação Porque eu te daria Um vídeo Um podcast Muito interessante Mas eu acho que Para você Que está começando agora E quer finalizar Um jogo Finalize O mais rápido Possível E publique Na Steam Você vai ter Que ter um investimento De 400 reais Para pagar o crédito Neles lá No site Fazer um cadastro Que é um pouco Burocrático Mas cara É nada comparado A Acessibilidade Que a gente dá Porque tá Você tem que fazer um cadastro Que envolve Seus documentos E tem que pagar Uma taxa Relativamente Um pouco alta Que é 400 reais Dependendo do seu estado Financeiro Porém cara Vale muito a pena Se você quer Levar isso a sério Se você quer ser Um robista Cara Esse Papo não é pra você É mais pra você Se você é um robista Você faz quando você quiser Poste quando você quiser Se quiser postar Se não quiser É só Deixar lá E poste pros amigos Então o papo é diferente Mas se você quiser Viver de jogos Publica o seu primeiro jogo O mais rápido possível Pra você Pra esse jogo Te ensinar Como ser um desenvolvedor melhor Entendeu? E nunca pare de pesquisar Nunca pare de estudar Nunca pare de pesquisar Mas comece E finalize os seus jogos Então Eu vou encerrar aqui O vídeo de hoje Que eu acho que já me Estende bastante Foi mais um vlog aqui De como Minha experiência Com o Ghost Dimension Cara Que foi Incrível 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 Posso até depois Fazer um vídeo Mais detalhado ainda Contando os aspectos Interessantes Que aconteceu No desenvolvimento Mas Por esse vídeo De lucro É isso aqui O jogo Rendeu 65 dólares Ao total Sendo que Está em seu Sexto mês De lançamento E O mais legal É que ele vai render Dinheiro sempre Cara Isso que é interessante Que é um produto Que vai ficar na loja Da Steam Pra sempre Olha que doideira Até ela fechar O que eu acho Muito improvável Mas Cara Isso dá outro assunto Estou vários Com outros assuntos Hoje no vídeo Estou guardando Uma espada legal Para falar em podcast Ou em vídeo Mas é isso aí Espero que vocês Tenham curtido Espero que vocês Gostem desse tipo De conteúdo Que é bem transparente Que eu vou trazer mais Que eu estou Para publicar No próximo jogo Recentemente Provavelmente Bem breve Entendeu Que eu vou publicar ele Vou fazer aqui Uma live Ou algo do tipo especial Mas é isso aí Cara Se gostou Por favor Se inscreva no canal Não deixe de se inscrever Compartilhe com os amigos Que estão iniciando agora Para eles verem A realidade do mercado Entendeu Só mais um detalhe Esse jogo Eu não fiz nenhum tipo De marketing Para ele Ok Simplesmente Iniciei o jogo E publiquei Na Steam Dito isso Vocês já podem esperar Que o jogo Não vai render muito Porém Vale a pena Vale muito Muita pena Pela experiência Que você vai ter E pela Consciência Sabedoria E Até Técnica Você vai ganhar Como desenvolvedor Entendeu Então é isso aí Valeu Até o próximo Vídeo Fui Vídeo 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 Vídeo